Olá pessoal, bem-vindo ao Smandox, vou fazer um vídeo aqui bem rápido aqui, bem básico, ok? Mostrar algumas pinturas que eu já fiz aqui, é uma pintura que eu gosto muito, eu chamo de Mago Vampiro, eu gosto muito dela. Ok, fiz uma colagem no papel de seda e a parte aqui de dentro nem eu deixei original, ok? Eu me dei um papel de seda verde, o laranja e um pedaço do branco aqui. Aí eu deixei aqui a original, nem modifiquei, a pipa nem está envergada. Ok, fiz esse desenho, o Mago Vampiro eu gosto muito. Aí eu fiz um esqueleto, um esqueleto cartoon, eu fiz um esqueleto cartoon que é bem simples, né? Eu botei os pincels nele, tudo isso, ok? Em um modelo, uma fusão de uma pipa carrapeta e uma pipa charuto. Aí eu fiz aqui um palhaço meio maluco aqui, uma maluquice que eu invitei na hora aqui, fiz um palhaço meio dojo. A armação parecida com aquela de lá do esqueleto cartoon, ok? Fiz essa pintura sem envergar, ok pessoal? Essa pipa é muito boa, hein? Pipa de combate monstruosa. E aqui é uma pipa seta que eu gosto muito também, uma pipa seta, já uma pipa maior, que pega muita força. Boa pipa. Eu fiz um desenho aqui, qualquer aleatório. Ok, está ele aí, bem de perto, você vê. Fiz um sombreamento com lápis número 2. Deixa eu aumentar aqui, está aí a pipa. A pipa é muito boa, monstruosa a pipa, pega uma força, muito boa essa pipa. Ok, uma pipa seta. Depois eu já falo as medidas, depois eu falo as medidas de novo aí para vocês, faço outro vídeo. Ok, aqui. Aqui atrás dela, ela é um bambu. Ok? Não, o meio aqui é um bambu, uma taquara, uma fibra 2.0 e ali um bambu em cima. Ok? Agora ali ficaria show, excelente, se fosse uma fibra 2.2. O problema é que aqui na minha cidade, para achar essa fibra, é complicado. Eu acho a fibra 2.0 para baixo. Para cima, essas polegadas para cima eu não acho aqui, entendeu? Aqui seria uma fibra 2.2. Ficaria show de bola. Ok? Então, está aí os desenhos, né? Está aí o desenho. Fiz aqui, ó. E aqui está outro desenho, pessoal, ó. Aí como eu faço o desenho aqui, ó. Tem desenhos que eu forro a pipa, ok? Eu forro a pipa e faço o desenho em cima da pipa já forrada, que é meio mais complexo, tem mais sensibilidade, porque senão você rasga o papel de seda. Ali é embaçado, hein? Agora tem aí o... Assim, desse jeito aqui. Você bota o peso, estica o papel de seda, você faz o desenho. Aí você vai... Estou fazendo aqui o desenho do pânico. Um desenho bem simples, fácil de fazer. Aí isso é um... É bem fácil, bem fácil. Agora aí eu posso sombrear ele aí com uma técnica com os dedos, ok? Com o lápis. Porque ele está no apoio aí da mesa. Nesse método aqui, no caso, que ele é... Já forrada a pipa, você fazer. Para sombrear, tem que sombrear com o pincel, que é meio complicado. Ok? Então é isso. Está aí o... A pipa seta. Está aqui o... O palhaço meio cabuloso aí. Está... Está aqui o... O esqueleto Cartoon. Bem simplesinho. E está o mago vampiro, que eu adoro esse... Esse desenho aqui. Eu deixei essa parte aqui. Está bom, pessoal? Estou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like. Deixe seu gostei. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.